Música Amor romântico pra mim é quase que inalcançável Não porque nunca amei eu fui amada É por causa da estrada O era uma vez não é o ponto de partida do amor Ele tem prefácio e entrelinhas Assim como o conto de fadas possui início, meio e o temido fim Isso me assusta, eu não sei se você também pensa assim Quem me dera se o amor tivesse sumário Mas aí também não seria desafiador, surpreendente e mágico Não seria chama Eu tenho medo da incerteza dessa estrada Das responsabilidades inerentes a esse amor Ao mesmo tempo que sei que o amor é troca, conversa, carinho, risada, abraço e conexão Eu sempre imagino como seria ter alguém Muda o verbo Imagino como seria ser com alguém Porque o verbo ter foi a sociedade que me ensinou Imagino como seria dividir a vida O passado, o presente e o futuro dela Duas individualidades não esquecendo que são individuais Faz-se realidade por enquanto só por pensamento Já que o medo ainda é maior O amor então se tornou uma solidão A Julia adolescente estaria chorando falando sobre isso Mas a que vos fala não sente mais dessa forma Porque o amor que aprendi a ter comigo mesma Me fez cultivar maturidade para entender Que relações são difíceis, mas não impossíveis E que eu não dependo delas para ser feliz Sou sim, digna de amar e ser amada Assim como qualquer outro ser Mas não vivo em função da busca por esse amor Já me amo e isso vem de dentro Não superei a solidão Tornei minha amiga dela Chamei-a para dançar E sei que ela não vai se incomodar se um dia Eu precisar dividir o tempo que dedico a ela com outra pessoa que me faça bem Ela ama me ver sorrindo Mesmo que seja com outro alguém Olá, grande voz Eu sou a Julia Fernandes E que bom estar aqui na fase das capelas Bom, depois desse texto que eu li Eu me sinto meio pelada, meio despida Porque é um assunto muito pessoal meu E pessoas que são bem próximas a mim Não sabem sobre essa minha solidão Que eu sinto sobre o amor romântico Mas eu me senti confortável de falar Isso aqui com vocês Eu espero que vocês gostem da capela que eu preparei Que tem a ver com o tema do amor E que é a minha verdade do momento Eu espero que vocês sintam o que eu tentei passar Um beijinho Éis inigualável na arte de amar Sou tão feliz que até posso afirmar Jamais vivi um amor assim Vê renascer de dentro de mim Um sentimento que eu sepultei Por desamor Venha nos iluminar E o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar Irá fortalecer ainda mais A união Vou sonhar Então Vou sonhar Então Vou sonhar Então E o sol para nos aquecer E o sol para nos aquecer Obrigado.